Tô entrando no personagem Bora agora o Felipe do Papuzinho Aí é o Felipe do Papuzinho Já te falei né Que a galera tem conversado comigo Ah o canal de vocês Aí o caralho, a galera tomando conta aí da parada Eu só vim porque me chamam É, tá certo Na verdade é porque eu moro aqui Só vim porque eu vim da tua casa Vou chegar um pouquinho pra trás Certo, vamos lá Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Papuzinho Seguinte, hoje eu tô aqui com o Felipe O Thiago não pôde vir hoje pra se juntar A nós aqui e falar de mais Alguns gibis independentes né A gente vai falar sobre um monte de coisa No esquema daquele outro vídeo que a gente fez Aqui, tá aparecendo o card Aqui em cima ou também o link aqui embaixo Eu tô com uma puta rinite Acho que dá pra perceber que eu tô Fanho e tipo falando Enfim, vai ser assim o vídeo todo Então eu espero que não incomode, beleza Bora lá, comentar sobre vários quadrinhos Eu espero que vocês gostem Bora lá, solta a vinheta Bora lá então começar Eu vou puxar um aqui que foi da CCXP Os últimos dias do xerife Do Thiago Orsos Tortos Cara, esse quadrinho aqui eu até coloquei No meu Melhores do Ano De quadrinhos nacionais O Thiago Orsos Tortos Ele geralmente fazia quadrinhos de humor Tem uma formatinha dele famosa que é do Wolverine Ah tá, sim É porque ele também, ele vem das tiras né Na real Sim, sim Ele tem um compilado da SESI Um ou dois compilados da SESI também Que tem bastante coisa dele É, que junta os trabalhos dele Ele também lançou aquele quadrinho Como 95 Que eu fiz resenha aqui no canal Que é bem legal De nostalgia anos aumenta e tal É bem massa E ele lançou esse quadrinho aqui Que é totalmente diferente das outras paradas Que ele já tinha feito Os últimos dias do xerife Que fala sobre o pai dele Os últimos dias Os últimos dias né Da relação dele com o pai dele que faleceu Então assim É um quadrinho bem emotivo Na verdade É Pegada autobiográfica né Ele realmente conta ali Momentos importantes Mostra que eles não tinham uma relação tão próxima Mas assim É, eles tinham esse lance de que O pai dele gostava muito desse filme de Vera West E eles assistiam juntos É, eles tinham essa ligação E até que ele faz uma ligação com isso Que ele coloca no quadrinho Alguns momentos Dentro da história do Velho Oeste Assim É, tem essa brincadeira né Que alguns momentos realmente São como se fosse uma história do Velho Oeste Exatamente Eles passaram nos filmes que eles gostavam Sim Eu gosto muito do traço do Thiago Eu acho bem massa Thiago é estranho É Ossos Tortos É Conhece como Ossos Tortos Eu acho o traço bem bacana E eu achei Pô, um quadrinho legal cara Assim, texto Que realmente é emocionante Realmente assim É bem natural, sabe Ele contando sobre coisas que ele passou realmente E eu acho que ele entregou um bom quadrinho aqui É um quadrinho longo assim E tem o que É, eu ia falar que é um dos maiores quadrinhos Que lançaram na CIS É isso que eu ia falar É, eu ia falar cara Quadrinho de 160 páginas É Algumas ilustrações Que não tem uns extras Alguns extras Então assim, eu achei um quadrinho bem legal assim Bem real Bem bonito E que me surpreendeu pelo fato de que eu estava acostumado com as coisas de humor Exato Do Ossos Tortos Então assim, vale a pena Esse material aqui Se você ainda não conferiu Eu coloquei nos meus melhores do ano Assim Comentei um pouquinho mais lá inclusive Eu gostei bastante desse quadrinho Procurem aí Os últimos dias do xerife Do Thiago Ossos Tortos Então bora lá Felipe Deixa eu pegar um então Que eu vou pegar e vou sortear um aqui Sortear É Vou falar do Enxaqueca do Filipe Parucci Certo Também trouxe, tá aqui na minha filha Então É Foi um quadrinho feito pelo Catarse É Inicialmente É Que ele lançou na Comic Con No ano passado É É um quadrinho dele um pouquinho mais curto né Comparado com as outras coisas que ele já fez Porque os outros quadrinhos dele são um pouco grandes Parece ser um quadrinho de transição né Sim, sim Parece ser uma coisa que ele fez realmente pra lançar No ano passado Tipo Pô, vou ter alguma coisa pra lançar Mas mesmo assim foi com muito cuidado eu achei Ah, isso Ele fez um traço dessa vez só no lápis né Só no grafite Parecendo com a autoajuda É Isso Que era uma outra Um zinizinho né Que ele lançou um tempo atrás É A história é bem interessante Que fala de um ser intergaláctico Meio galactos assim né Fazer uma 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 Diferença Que ele odeia a Terra E odeia pelos motivos certos né Odeia pelos motivos É Que são reais né Cara Fica um negócio meio A questão ambiental Como o ser humano é o maior problema da Terra E tudo mais Esse argumento assim Mas bem Ele meio pincela esse argumento assim Sem se deixar muito Sem ficar muito profundo Esse é o Andugarai É Tem um nome Um nome bizarro né E aí ele vai E ele Ele coloca essa Essa minhoca Intergaláctica assim Na cabeça do personagem principal Que o Felipe Paruti Desenha aí mesmo né Como personagem principal E ele vai falar De uma coisa chamada Enxaqueca Que é como se ele tivesse dado Isso como uma maldição Para quem mora na Terra Se a sua vida é ruim Então ele merece Essa maldição Que é a Enxaqueca E o Paruti É um escolhido na verdade Exato Exato Eu não sei se ele é o único Que tem isso né Mas na história É onde vai focar nele né Exato Tem uns momentos bem legais De narrativa assim Eu achei Mas tem aquela coisa Característica do Paruti Que é um comentário social Uma questão de falar Tipo do cotidiano De uma forma sarcástica E humorística E aí no meio da história Acontece uma reviravolta ali Que é o lance do remédio Ele toma um remédio especial Que acontece uma coisa Que eu acho que nem é legal contar Porque é a surpresa do quadrinho Sim A parada de gringola Para algo Exatamente Algo completamente surpreendente Assim Eu gostei bastante desse quadrinho Eu acho que eu gosto mais Dos outros dele anteriores Eu também É isso que eu ia falar Assim Os outros quadrinhos do Paruti São melhores Mas esse também é um quadrinho bom Sim Se você gosta dos trabalhos do Paruti Vale a pena ter com certeza Que assim É diversão garantida no mínimo Sim E como quadrinista Ele é um cara muito bom O desenho dele A narrativa dele O texto que ele usa É sempre 10 Então Acho que vale a pena Procurar Falando com ele Você consegue pegar Sim Bora lá Agora eu vou puxar Um lançamento Talvez o mais recente Não O mais recente é outro Que a gente vai comentar Mas o mais recente Que é realmente desse ano Que é o Esgoto Carcerário Não é independente É lançado pelo É independente É um ser independente Sim Que é a Scoria Comics Esgoto Carcerário Da Emily Bona Esse quadrinho Que eu achei muito engraçado De verdade Conta a história De uma Assim Tem dois personagens principais Que é a Alzira Mossegona É esse nome né A Alzira Mossegona Uma vampira que mora no esgoto E houve barraus Pra ficar de boa E também tem O Nico Pinico Que é um baita personagem Mas bora contar A Alzira Mossegona A história começa Estabelecendo Que ela sequestrou Três pessoas Porque afinal Ela é um vampiro É então Tem essa história né Ela é um vampiro Mas enfim Depois tu descobre Como é que isso aconteceu Na verdade É bem legal E assim O pessoal Que estava investigando A polícia Cansou Desistiu de procurar por ela E os reféns Então Tem um âncora de jornal Que está falando Que a TV Na verdade Está oferecendo Uma recompensa De 25 centavos Para quem achar A Alzira E os reféns As vítimas dela É um resgate Que a televisão Está fazendo Exato 25 centavos Então o Nico Pinico Que é esse personagem Maravilhoso Ele resolve Sei lá Um estudo de dolinho Com Ele é literalmente É um pinico É um pinico Cheio de cocô dentro Que ele tem o dono dele lá Que não perde tempo Sim Mas ele é a inocência Do quadrinho Exato Ele é o herói inocente Mas nem tanto Ah mas De todos os personagens Ele é um mago É então Mas ele tem um sonho Para que ele quer Esses 25 centavos Ele quer Para fazer uma Como é que é Uma transição celular Para virar um vaso de planta Ele quer deixar Ele não aguenta mais essa vida Exato Ele tem um dono No caso É ele tem um dono E aí a gente acompanha Basicamente ele Indo atrás Da Alzira Dos reféns Uma grande abertura Escatológica No esgurto E cara Que quadrinho engraçado Isso aqui Assim os diálogos maravilhosos O desenho da Emily Bona Uma pegada bem nojentona Sim sim Bem escrachada É demais cara Eu gostei muito E assim Engraçado realmente Tem cenas maravilhosas Dos reféns Interagindo ali Muito bom Cara Que assim Eu prefiro não contar Para vocês exatamente O que acontece Mas que Eu acho que vale Muito a pena ver Tem muito a ver Com o Sera Vortex Do Vitor Bellum Então é Dialoga demais Com a pegada Do quadrinho Assim O tipo de humor Mesmo Os personagens O Nico Pinico Eu até comentei Que é uma pegada Adriano Gás ali Eu achei assim De importância Cara Achei um personagem bem Eu acho que Enquanto o Adriano Gás É um herói um pouco mais É um anti-herói Um pouco mais Pra frente Assim Mais atitude Eu acho que o Nico Pinico É um cara um pouco mais assim Cara preciso fazer alguma coisa É mas ao mesmo tempo Ele tem os seus momentos De cruzião né É um pouco né Mas eu acho que O que importa nessas histórias É que ninguém Nenhum personagem Tem um lado só Exato É isso É isso E cara Uma aventura Maravilhosa Nojeira Engraçada De verdade E não aquele humor Pelo menos assim Eu achei Não aquele humor De simplesmente Ah é nojento Por isso eu vou achar graça Não Tem sacadas legais Tem diálogos interessantes Tem realmente E tem uma trama também Tem uma trama Tem uma história Realmente que te envolve Tem a origem ali De cada personagem Tem meio que a motivação De cada um Até o dono do Nico Pinico Tem uma coisa ali Que ele quer fazer Nota Que você gostou muito Desse quadrinho Exato cara Eu adorei esse quadrinho De verdade Esgoto carcerário Da Emily Bona Que é uma coisa Para acrescentar Cara eu gostei muito Da capa E dessa Da fonte Como foi feito Todo o projeto gráfico Eu achei bem legal Então cara Procura esse aqui Primeiro lançamento Da Escola Comics Esse ano Esse aqui foi o primeiro Sim E esse pai Vai ser um dos mais legais Bora acompanhar Ah próspera vindo aí Realmente Mas cara Eu achei demais Esse quadrinho Bora pro próximo Vamos falar desse aqui Bora de novo Cainan A gente ama o Cainan É a gente tava falando dele já Mas tem que falar Os melhores aí Desse comecinho de ano Também os mais legais Então o Cainan Então o Cainan lançou recentemente O Burifanes Que eu gosto de falar Burifanes E até sugeri pra ele Que o nome do próximo Fosse Burifanes Desse jeito Que é um quadrinho Com uma única história Na verdade É uma única historinha Fora desse caralho Esse engraçado Sim, sim É um spin-off Que ele fez Cara Ele fez Esse aqui Eu nem sei se vale a pena falar Mas ele fez em português E em inglês Sim, sim Lançou o primeiro em inglês Inclusive Que é uma história Basicamente Sobre a relação De uma menina Com o fato De um cara Ter pedido um nude dela E ela começa Filosofar De certa forma Em cima disso Dessa coisa O que é um nude Pra que eu preciso mandar Ele quer especificamente Uma foto da bunda dela Exatamente Exatamente Uma foto da bunda dela No caso E cara Assim O Cainan Ele pega esse assunto Tão assim Simples E leva E leva Até as últimas consequências As últimas consequências Existencialistas Sim Pras pós-apocalípticas Entendeu Cara Eu achei sensacional Acho que o desenho dele Aqui tá muito bom Isso aqui que eu achei demais O Cainan Ele já faz isso No Cintaralha Mas dessa vez Eu achei a melhor De todas as vezes Que ele Fez uma personagem feminina Falando assim Pensando Sabe Eu achei legal mesmo Sim, sim Realmente parece algo De verdade Sabe Ela Por que eu preciso Mandar uma foto Da minha bunda aqui Aí Meu Deus Tem que mandar desse jeito Tem que mandar daquele É realmente legal Tem vários anos Que ela fica tentando mandar E ela fica pensando Por que eu preciso fazer isso Sabe Qual é o propósito disso E no final Tipo A recompensa Entre aspas É tosquíssima Ah cara Eu achei genial Essa mudança Que teve Mas eu não vou Não, não, não Eu não tô falando Nem do Tipo Pra onde a história vai Eu tô falando Só o que ela recebe Em troca Ah sim Que bizarro Interessante Que o Cainan Sabe bastante sobre isso Entrou na mente De uma forma Não sei Cainan sabe muitos detalhes Caramba Mas assim Falando do quadrinho em si Eu achei o desenho muito bom Não Achei que Preto e branco né A gente não tá acostumado Com o Cainan em preto e branco Sim É Cara É um ótimo quadrinho Cara Achei bem legal E tem uma Tem uma surpresa Tem uma recompensa bem legal Você pensa Ah mas é um quadrinho Sobre um nude Sou uma bunda É então Mas vai pra lugares Mas não vale a pena Porque Porque ele Destrinchou esse assunto Até as últimas consequências Realmente eu achei Cara Eu achei muito engraçado Mas é isso Tu já falou basicamente Tudo que eu acho também É ele deu uma bela zoada aqui Tem bastante coisas Bastante coisinhas aqui Detalhes na Na capa Na contra capa Na corta capa também Aham Tem um Cainan falando Diretamente com o Heitor também Também Na apresentação dele aqui Que é Não tem mais o que falar É isso cara Muito bom Muito fun Bora lá A gente falou do Gabriel Dantas No último vídeo Mas a gente falou Do desenho dele só Sim No quadrinho que ele fez Com o Juscelino Neck Exato E aqui eu trouxe Um exemplo Que tem uns outros aqui Na verdade Nos quadrinhos Nos ines Que o Gabriel Dantas Já lançou até agora Esse aqui Eu não sei se foi o primeiro Mas esse aqui Veio antes Por exemplo desse Esse foi o lançamento Da CXP Essa é a ordem Esse é primeiro Depois é desse Eu tive contato primeiro Com esse material Que é mandado por Helena Que o Gabriel até me mandou Tipo há muito tempo Atrás por e-mail Tipo leia aí Eu demorei bastante Para ler Mas quando eu li Cara Isso aqui é demais É um quadrinho Nesse caso aqui Conta a história De um cara De um garoto Um adolescente Que ele se apaixona Pela filha Da professora de reforço dele Tá com a professora de matemática São pessoas Mas são animais É isso que eu ia falar São todos os personagens Antropomorfizados Nesse caso aqui A maioria é gatos São gatos Sim sim E assim Eles se apaixonam Por essa guinda Porque ela é uma Menina radical Que abandonou a escola Ela ouve bandas legais Ela fuma Enfim Ele fica apaixonado por ela E aí de certa forma Eles até se aproximam Porque ele vai Até a casa dela Para ter aula Com a mãe Então eles assistem Filmes juntos E tal E chega determinado momento Que eles acabam indo Para uma festa juntos Que eu não vou falar porquê Mas enfim Eles acabam indo Para essa festa E aí a coisa também Degringola para algo Completamente maluco E assim O Gabriel Dantas Ele é um cara Que a gente gosta Dos desenhos dele Sim De verdade Mas eu acho que O grande trunfo Dos trabalhos dele Tá no texto assim Do diálogo Na maneira que ele faz Os personagens falarem É muito natural É muito engraçado Ele tem um timing De humor Muito bom É maravilhoso Porque o texto Que ele escreve Aparentemente Pode parecer simples Mas ele sabe Fazer a pergunta E a resposta Direitinho De você querer Continuar lendo Aquele diálogo Deixa eu ver O que essas pessoas Estão falando Esse que eu acho legal Esse quadrinho aqui Tem uma pegada Muito de filmes De high school Sim Mas eu acho que Todos os quadrinhos De ele tem essa pegada É verdade Que fala dessa época Mesmo assim Da adolescência E tudo mais Eu acho divertido demais É que por exemplo Tem um personagem Que é um amigo Do protagonista Que ele é um cara misterioso Que ele vende Que é o gato que tem Óculos escuros Não, não Ele não tem um olho Ah, ele tem um tapa-olho Para adquirir Na verdade E ele vende as provas Na escola Assim, eu realmente gosto Dos quadrinhos do Gabriel Tem outros também Ele estava na CXP Com todos na verdade Sim Eu peguei esses dois aqui Esse aí que você pegou Eu não li Mas eu peguei esses dois aqui E esses dois Cara, eu peguei Acho que foi Na sexta-feira Da CXP talvez E aí eu já peguei E já li Já fui embora E acabei lendo Porque é muito rápido de ler E é Cara, flui muito bem Eu acho que o desenho dele É muito bom Sem falar que os desenhos dele São sensacionais O nível de detalhes Que ele coloca Esses arabescos Essas hachuras Que ele coloca são muito legais Então é isso, né? É isso, cara Cara, procura aí Os materiais do Gabriel Dantas Tem quadrinho novo dele Sendo feito Que ele botou no Twitter Esses dias Então vale a pena Demais acompanhar aqui Esse artista Além do que Ele faz também Uns quadrinhos De quatro quadros Que ele lança na internet Umas tiras, assim Ele está fazendo bastante Ele está lançando direto Então vale a pena Acompanhar também Nas redes sociais E tal E ficar ligado nisso Só rapidinho Falar desses dois aqui Esse aqui Não pedi para estar aqui Falar de uma invasora alienígena Sim Dentro de todo esse contexto Que ele falou De relacionamento De coisa meio De escola Dessa questão De se entender Também como pessoa Também muita coisa Os personagens dele São bem existencialistas Eles se perguntam Muito sobre as coisas E tal Esse aqui é mais novo Inclusive É, ele é o mais novo Acho que foi o lançamento Na CXP Inclusive Esse aqui E cara É engraçado demais Como ele faz Usar essas terrestres E as motivações Para eles virem para a Terra E dominar o planeta E esse aqui É um também Ele é basicamente Um sobre um relacionamento Que é uma menina Que ela Acho que ela termina Com um cara E ela conhece outra pessoa E nesse quadrinho Também tem o gato É verdade Ele participa Ele fala Mas ele fala sem falar Ele fala como gato Mas ele coloca as falas do gato Ele traduz as falas do gato Para a gente E é muito bom Eu gosto muito dos dois Demais O próximo que a gente vai falar Não está aqui Mas se você não ver Aí no vídeo Que é o Karaokebox Badrinho da Ingrid E esse sim Mais recente Esse na verdade É o primeiro quadrinho Solo dela A gente tinha participado De outras antologias Revistas e tal Mas esse é o primeiro Material só dela Publicado Ela tem Cara Um traço Que me chama muita atenção E o estilo que ela faz De quadrinho coloridão Ela usa as cores Da impressora Risográfica E aí fica aquela cor Aquele contraste legal Inclusive esse quadrinho Impresce em risografia Sim E cara Eu achei assim De cara O traço O traço me chama muita atenção A maneira que ela Realmente Acho que nem só o traço Mas como as composições Elas são muito boas Como ela escolhe enquadrar E o que ela vai pegar Tem muita coisa Tem muito lance de fotografia Eu acho No quadrinho dela Beleza Esse quadrinho Karaokê Box Fala Sobre uma ida Ao karaokê Mas tem todo um lance Na introdução do quadrinho Ela já fala que Ela estava muito triste Quando ela fez o quadrinho E a gente entende E a gente entende Que o lance dela No karaokê Geralmente é para extravasar A história se passa Inclusive no karaokê Aqui de São Paulo Que ela costuma Ainda ler Porque ela é de Belo Horizonte É Isso Ela é de Belo Horizonte E o karaokê se passa Esse karaokê Que acontece a história É aqui em São Paulo E assim Uma das coisas mais legais A gente estava conversando Desse quadrinho É que beleza A gente começa com uma personagem Esperando alguém chegar Exato E na hora que essa pessoa chega A gente percebe que Quem chegou Somos nós Exato É o leitor Porque ela coloca Essa personagem dela Que é a única personagem Que fala no quadrinho Ela fala com quem Com quem está lendo Interagindo ali Ela interage com uma pessoa Que está fora do quadro E a gente meio que Fica com esse papel Leitor ali No caso de interagir Com esse personagem É como se a gente estivesse Indo para o karaokê Junto com essa personagem Entendendo Ver ela cantar Ver as músicas Que ela escolheu ali Para cantar Isso é bem legal Eu acho bonito Como ela coloca Tem umas frases muito boas No quadrinho E ela fala uma coisa Que ela fala Acho que é macho Logo no começo Eu vou lembrar exatamente Como foi Mas ela fala que Ela gosta de ir no karaokê Porque no karaokê Ela pode se expressar De uma forma Sem precisar mostrar Sem precisar falar Exatamente Ah, eu estou mal Por causa disso Exato De outras formas Extravasar isso E usar as músicas Exatamente Cara, achei muito legal Achei muito legal o texto E é um quadrinho Muito sentimental Muito pessoal Ela realmente Demonstrando ali Algo que ela sente E tal Só que aí Tem ali Uma quebra Não uma quebra Mas a gente vê Um lado da personagem Que a gente não está esperando Exatamente Teoricamente A gente não deveria estar lá Porque a gente está Vendo de fora É verdade Não tinha parado Para pensar sobre isso Tem esse determinado momento Que a gente não está acompanhando A gente não está mais no papel De alguém que está junto Com ela Olhando Sim, sem querer entregar muito É importante Acho que O quadrinho é curto Porque o quadrinho é curto Mas eu acho que ela acerta Muito bem No timing E no tamanho do quadrinho É uma história Porque o começo Dei fim direitinho E cada momento É bem especial E ele tem um formato Diferente Ele é um pouco mais A gente vai mostrar no vídeo Com certeza Mas ele é um pouco mais longo É, ele é comprido Ele é um quadrinho Um pouco mais largo Então ela aproveita Essa página Que ela meio que Diminuiu Em relação ao que a gente Entende por uma página Padrão E ela aproveita Para fazer sempre Uma coisa assim Mais linear A gente não tem quadros Do lado do outro Tem mais quadros Um em cima do outro Cara, eu achei Sensacional É isso, né cara É um quadrinho bem legal Que mostra que dá Para fazer quadrinhos curtos Bons Com começo Sim, exatamente Exatamente, é E que entrega Uma mensagem muito da hora E que você entende E que fica com você Tipo, eu fiquei impactado Pelo quadrinho Achei muito legal Achei bem legal também E eu pirei no traço dela Eu quero ver As cores Exato Tem um momento ali Que eu vou falar Que ela pede Com quem ela está falando Para ficar num ponto Para ela poder tirar Uma foto da pessoa E ela desenha A pessoa com a câmera ali Então você se sente Que está ali, entendeu É muito legal, cara É legal, cara Vale a pena Comprar esse quadrinho E vale a pena Ficar de olho Nos trabalhos da Inglina Sim, sim, é É mais uma pessoa Que agora Então bora lá Puxar o próximo Vou puxar o Blue Jay Samurai Do Tito Camelo Que é um cara Que eu comecei a seguir No Instagram, eu acho Que foi Sabe quando você segue alguém Ele começa a te indicar Um monte de gente para seguir Aí eu vejo os desenhos E começa a seguir Um monte de gente Principalmente Me chamou a atenção O desenho dele inicialmente Ele não tinha quadrinho lançado Pelo menos eu não conhecia Nenhum quadrinho lançado antes E eu Me interessou bastante Por causa do traço dele E o desenho também Eu ainda não sabia nada Da história Nem nada Eu fui mais atrás Por causa do traço mesmo E por que algumas páginas Ele postou no Instagram Cara, eu achei bem legal O quadrinho É um quadrinho de aventura De um samurai Pássaro, né Que eu acho que é um design De personagem bem legal Sim Essa capa é a de Malta A capa é muito boa Todo quadrinho Acho que está bem bonitinho A capa e tal E o projeto gráfico Que ele está Começa a história Num frelesi Assim já Que ele está correndo De um astronauta gigantesco Com um cara de esqueleto Que é bem estiloso Eu achei que já Começa num universo Meio bizarro Tem referências à música Porque ele está ouvindo música Tem uma coisa um pouco Guardiões da Galáxia Ouvindo música Fazendo uma treta Tem bastante referências Mas eu gostei bastante Dos enquadramentos Como ele fez A narrativa dele Como é um quadrinho De aventura Tem bastante mudança De quadro Tem um requadro De frente para cada página E tal E é isso Basicamente é uma luta gigante É ele fugindo Dessa astronauta caveira E tentando descobrir Por que ele está desse jeito E aí tem um lance Meio zen também No meio do caminho Me parece algo que Sei lá Que ele vai querer Expandir essa história Entendeu É um comecinho ali Que ele vai me expandir Eu acho que o destaque Fica realmente Para o traço Do Tito Para como ele conseguiu Desenvolver uma história E dar uma ideia De que vai continuar Com poucas coisas Criou um universo Com bastante personagens Diferentes Tem uns personagens Que aparecem depois Mais alguns guerreiros E tal E tudo mais Achei bem legal E tem também um twist Uma mudança De perspectiva Que eu achei interessante Vale a pena pegar Aí no final Tem alguns extras Que ele explica Sobre o quadrinho Espero que ele continue Se for legal Ele continue essa história Porque vale a pena Para ver mais Sobre esse personagem Cara Falar também Sobre a revista Pé de Cabra 2 Antologia Organizada pelo Carlos Panhoca Que foi lançada Recentemente A primeira Foi lançada ano passado E essa daqui Eu até comentei contigo Achei que as histórias Da 2 São bem mais legais Que as histórias Da 1 A seleção Eu acho que toda a antologia Ela sempre acaba dando salto A primeira É legal Mas assim Eu acho que é uma apresentação Você conhece bastante Quadrinhos diferentes Traços diferentes Histórias diferentes Sim, sim Mas eu gostei de mais histórias Dessa do que na outra E assim O tema dessa edição aqui É Doença E tem essa capa Foda da Emily Bond Cara, essa capa Sensacional Que é loucura Demais Demais essa capa E cara Antologia é aquilo Umas histórias você vai gostar mais Outras não Outras menos Outras não E assim Eu queria destacar algumas Assim pra vocês Falar algumas que eu curti bastante A primeira A de cara Assim você já começa Com uma história Sensacional Do Doug Firmino Uma história pesada Não de humor E é um personagem Que ele tá falando Sobre uma perda De um relacionamento Ao mesmo tempo Que ele tá falando Da doença dele Ele tem câncer E tal E ele vai ali Falando sobre isso Sobre Tudo que tá acontecendo Na vida dele Na verdade E cara Termina de um jeito Pesadíssimo Assim Aí você fica Caramba A pé de cabra Vai ter um quadrinho desse Também Te surpreende De certa forma E o traço dele É loucura É muito bonito Mesmo Cara Eu me surpreendi Demais Aí bora lá Deixa eu falar Outra Outra assim Que eu destaco Cara Vitor Belo Sempre traz Alguma história boa E aqui é Absurdo Também Essa dele Eu não li ainda Cara Essa história Assim Falando assim Por alto Tem uma Uma doença Que é tipo Acnes vulgares Quando a pessoa Tem muita espinha Na cara Mas é uma doença real Ou ele inventou Essa doença Eu acho que ele inventou Cara É do universo De Vitor Belo E aí beleza Até que tem esse personagem Que ele tem essa doença De várias espinhas E ele também é cego E aí ele sabe ler Braille E aí ele descobre Que no rosto dele Ele consegue ler Nas espinhas dele A bíblia Tá ligado E é isso E aí o resto O resto vai pra uma loucura Absurda Estilo Vitor Belo Se você ainda não leu Alguma coisa do Vitor Belo Procure aí Comece a ler Comece pelo Sera Vortex E ele tem sempre participado Dessas antologias Também Essa história que É engraçada demais Bora lá Outra que eu destaco Passando rapidinho Cara Bruno Gumba Essa aí foi a única Que eu li Porque eu peguei agora O que eu tinha lido Antes Essa eu tinha lido Antes A história do Bruno Gumba Que é Esquistossomose O nome Sobre um Cara que tá Um moleque Que tá andando na rua Que é um jeito mais bizarro De pegar essa doença Que eu já vi Então E aí ele Beija Ou lambe Ele lambe Que é o caramujo Que é o vetor da doença Dessa doença Sim No padrão Na vida real E aí acontece Uma coisa aí Que é melhor Cara é O motivo pelo qual ele faz isso Depois que se revela É muito legal Tipo Cara e assim Sem falar O Bruno Gumba Desenha demais E tem uma narrativa Cara Absurda Absurda O cara manda muito mesmo E a gente é fã dele A gente já falou demais aqui E bora lá Deixa eu citar outra história aqui Que eu achei legal Ah essa daqui Do WC Que é a história do condomê O paladino do sexo seguro Que é o Doutor Braulio Vilela Que ele se torna o condomê Ah entendi Ele é a favor do sexo seguro Então ele interrompe os casais Pra não deixar nada de errado acontecer É isso cara Não posso dizer mais nada Também muito engraçado E bora lá O último destaque Que eu quero dar Tem claro Tem Gerlach Cara tem muita gente Que a gente já gosta pra caramba É então Aliás tem mais dois destaques Eu queria falar sobre A Gabriela Gullit Ah essa eu vi também Que fez uma história Guia prático para a Rinit Que aliás é muito Que não podia a Rinit ficar mais Caralho É um momento mentalilístico Tô gravando esse vídeo todo Assim com a Rinit matando Então ela dá ali os passos né E o último passo É a minha história em duas páginas Eu conheço o que eu queria fazer Esse último passo Pô eu não conheci o trampo dela Também não Eu achei um passo dela bem legal Eu comecei a seguir ela Por algum tipo assim Ela me seguiu no Twitter Eu segui ela de volta E aí do dia seguinte Eu li essa história Aí o caramba é dela Demais Se eu não conheci o trabalho Eu vou ficar também ligado Agora pra acompanhar Gabriela Gullit E eu acho que De novo é a questão boa Da antologia Da antologia Que revela muita gente Exatamente E a última história Que pra mim é uma das melhores E aí a estratégia também Do Panhoca De colocar uma foda no começo E uma foda no final Muito bom isso Deixar as duas Cara que é a do Fraubes Que é O nome da história É Amigo Estou Aqui Que é sobre um cara Que tá com uma doença Terminal Ele vai morrer Ele tem mais um dia de vida Ele tem um baita tumor Aqui assim Do lado da cara dele E ele vai morrer Cara Ele é um cara muito solitário Ele não tem amigos E aí ele ganha Pra tipo aproveitar Se o último dia dele E ingressa pro Play Center E aí ele vai Só que ele vai Acompanhado do tumor Desenhado uma carinha Assim Tipo como o tumor Fosse uma pessoa Um amigo dele de verdade Desenha uma carinha É pelo jeito o cara Não tem muitos amigos É E cara Isso é muito engraçado Eu prefiro não falar mais Porque eu já falei De Mike na verdade E essa história Eu achei maravilhosa Do Fraubes Eu já conheci o trabalho Do Fraubes Mas das coisas que eu li dele Essa aqui é a melhor Então é isso Revista Pé de Cabra Procure Tá muito legal E tá legal porque Vai continuar É claro Tava fazendo muito sério A primeira vendeu Novecentas Sério? Novecentas Vai tirar de mil Cara Eu acho bom Pra realidade da gente Muito bom E assim É bom que a galera Cumpre pra ter outras Também Pra conhecer mais gente nova Mais histórias boas De caras que a gente já conhece Então Falar daquela antologia Que saiu na desgráfica No passado Que é o quadrinhos Que podem desgraçar Sua vida Ou não Organizado pelo Carlos Genes Sim Acho que selo quadrúpede Sim É O Carlos Genes E a Tiet São os dois Acho que sim Aqui tá falando Nos créditos Que ele que organizou E ela fez o projeto gráfico Ah exato Isso O lance é que São várias histórias Elas não tem Ela não é uma antologia Com tema Que nem a Pé de Cabra Ela é mais uma antologia Pra pegar histórias Que sabe Tem vários tipos de histórias Dentro Mas são todas histórias Impactantes É que nem a primeira Pé de Cabra Na real Era livre Sim É pra juntar Mesmo autores novos E a gente conhecer uma galera E reúne uma galera Muito boa Sim Eu fiquei impressionado Tem bastante histórias legais Uma das histórias Que eu lembro Tem a Raquel Vitorello Com uma história Acho que ela é muito mole Que é uma história bem legal Dela também Que fala sobre uma menina Que acorda toda vez Com uma pessoa diferente Vem de uma vida diferente Eu achei bem legal Tanto o traço dela Quanto o roteiro Tem também a história Do Roger Vieira Que a gente comentou aqui No primeiro vídeo De um padrinho dele Que é uma história De uma criatura Que cai Eu ia falar na terra Mas cai no planeta Exato É uma criatura humana Que parece humana Que cai no planeta E acontece uma coisa Bizarra com ela Tá ligado É uma história curtinha Curtinha Com um traço bem simples Mas eu achei bem surpreendente O que acontece na história É impactante Mas tem várias histórias Com vários traços diferentes Com vários motivos diferentes Tem uma muito boa Do Luciano Félix Que eu achei legal Que é uma história De cangaceiros Que encontram Uma ataca alienígena Eu achei muito legal Porque ele conseguiu colocar As falas dele São muito reais Tem várias expressões regionais E eu achei um desenho muito bom Também Achei um desenho bem legal E tem um lance De eles acharem Que a invasão alienígena É uma aparição da Nossa Senhora E tem todo um lance religioso Ali acontecendo Achei bem legal Tem uma história Chamada Desalento Da Bruna Grunewald Essa foi uma das mais legais Cara, eu achei essa história Maravilhosa Tipo, tem o traço dela Eu fui procurar sobre ela Eu não consegui achar Na rede social Por favor, bota aqui O link aqui embaixo É uma história sensacional É um poema Falando sobre várias coisas Não tem um motivo especial E ela ilustra Essas partes do poema Em forma de quadrinhos Com um traço sensacional Fala bastante sobre a vida Sobre as coisas Mas é uma história de destaque Principalmente por causa do traço Eu acho que me chama Bastante atenção Tem história do João Godoy Também Tem história do Canelo Lacerda Tem, tem uma galera Que a gente já citou aqui E aparece também Nessa antologia Sim Eu acho que vale a pena ir atrás Nessa antologia, cara Porque tem bastante Ah, tem uma história Do Pedro Vó Que é muito boa Ah, é verdade Uma das mais legais Cara, é uma das mais legais Que me chamou bastante atenção Que é O Dia Antes da Revolução Sim O traço dele está sensacional E a narrativa do Pedro Vó É muito legal, né cara Sim Assim, eu realmente gosto Assim, desde o início Dos trabalhos dele Ele faz essa narrativa Sem requadros Sim, é O novo quadrinho dele Está também Parecendo com você Com essa cara É, vamos lá É, cara É uma história É sobre o que? Eu não me lembro mais Cara, é isso que é muito legal É uma história que mostra Um dia na vida de uma pessoa Sim Tipo, coisa normal Indo para o trabalho Tomando café da manhã Passando pelo trânsito Tudo mais Só que cada página Tem uma frase Que vai ser um pouco mais Uma variação de O dia antes da revolução Foi um dia normal Ah, verdade Então ele gera uma tensão Assim, em cima Dessa coisa do dia normal Cara, é sensacional Eu achei muito bonito Achei muito legal, cara Cara, então assim O material também Antologias são legais, né Para tu descobrir novos autores, cara Sim Você descobre E depois você vai atrás Dos trabalhos dessa pessoa É uma forma de apresentar É uma forma de apresentar O trabalho desses autores Eles pegarem Normalmente são histórias curtas E a gente vê como Eles trabalham bem Também em histórias curtas Tem autores que trabalham Muito bem em histórias curtas Acho que vale a pena Ir atrás também Para, assim Ah, às vezes eu não quero Comprar um quadrinho De tal pessoa Ou eu não posso comprar Um quadrinho de todos Os autores que eu quero Vai atrás de uma antologia Que você vai começar Uma porrada de autores Sim E aí você vai a partir dessa Procurar eles Conhecer mais sobre eles Ainda falando de antologias Eu quero citar aqui rapidinho O Porta do Inferno Lançado pela Escória Complic E pelo selo também Gordo Ceboso Do Luiz Berger E, cara A história por trás Desse material aqui É bem interessante Porque o Berger Ele tinha feito A história Que dá o pontapé Para tudo que acontece aqui Sim Em 2015 E, tipo Tinha deixado parado Nunca tinha lançado E aí o Lobo Ramirez A Escória Encheu o saco dele E, tipo Bora lançar isso aqui Bora lançar Então a ideia deles Foi o quê? Eles pegaram essa história Do Berger Que é uma história A primeira história Em que as portas do inferno São abertas E eles colocaram Como uma primeira história E, a partir daí Vários outros artistas Contaram coisas Que aconteceram Depois disso Por causa disso É demais, cara Eu achei bem legal Então tem Emily Bonda Tem o próprio Lobo Tem o Vitor Belo Também E tem No caso Quero falar dessa história Especificamente A do Gerlach É É uma história Sobre um pastor Que ele está preso E, tipo Sendo interrogado ali Aconteceu alguma coisa E a gente vai descobrindo O que aconteceu na verdade Aí tem esse pastor Ele está lá no culto Um dia E ele avista Ele está contando Tudo o que aconteceu Está se interrogando Está tentando explicar O que aconteceu Ele avistou um rapaz Chamado Christian E aí Ele vai se aproximando Desse rapaz E tal E a gente vai acompanhando O que aconteceu Com a história Desse cara também Cara, é um mistério É um puta mistério E aí Você sabe que algo De muito grandioso Aconteceu Mas você não sabe Exatamente o que é Você vai descobrindo Aos poucos Envolve esse personagem A família dele Envolve também Esse pastor E, cara A maneira como O Gerlach conta É sensacional Os diálogos O texto do Gerlach Ele manda bem demais Mesmo E, assim Final surpreendente também E, assim Das coisas de antologias Que eu já li Do Gerlach mesmo Dos trabalhos dele Em antologias Essa eu acho que Foi a que eu mais curti Até agora Das coisas que eu li, cara Então, assim É Eu falei isso Mas eu já me arrependi Porque tem tanta coisa boa Eu não sei Eu não consigo Eu não consigo É, então Tem também o material dele Lá na Naquela revista Suíça Ah, Strip Burger Que é de... Não, não Ah, não é a Shazam É da... Uma que saiu na Desgráfica Eu não lembro agora Que também é foda Mas, enfim Cara, Gerlach Eu ganhei Que a tela de graça lá Gerlach De graça? É Sempre manda demais E esse padrinho É muito bom Então vale a pena Você conferir O Porta do Inferno Do Gordo Ceboso Da Scoria Comics Para quem está falando De antologias Refluxo Cara, é uma revista De... Que tem um tema Uma temática Sci-fi É ficção científica Que tem autores Que a gente citou Acho que várias vezes Aqui no vídeo E são histórias Bem legais, né, cara? Sim São histórias curtas Acho que não é nenhuma Tem mais que quatro páginas É... Eu destaco A história do Guma Nessa aqui Que eu achei bem legal Sensacional Uma história bem simples Mas muito boa Tem histórias do Fraubes Também que a gente falou dele Que é uma história Que a gente deu de destaque Lá no Pé de Cabra 2 E esse material aqui Ele é organizado Pelo Fraubes E o próprio Fraubes Que a gente está falando E pelo Tiago Félix E eles dois também Eles organizaram a Futebol Não sei se os dois Mas enfim Eu gosto desse Que a mesma galera Que organizou a Refluxo Foi a que organizou a Futebol Que é outra antologia Que foi lançada Ano passado Na CCCP Que como o nome já diz São histórias sobre futebol Histórias e textos Sobre futebol E é um material também Bem bacana Pelo que eu me lembro A maioria é De uma pegada humor Mas tem assim Textos É... Tipo crônicas E é um material também Que vale muito a pena É uma galera que está Organizando umas revistas Interessantes Que vale a pena ficar ligado Cara, eu trouxe aqui Os materiais do João Para a gente comentar A gente já falou João Godoy João B. Godoy É... Cara, ele tem essa revista Que é a Vira Lata Que já tem dois volumes lançados Fisicamente E um já publicado no Tapas Sim, né? O volume 3 Já está publicado no Tapas Assim, a gente não vai falar Ou vamos falar Especificamente sobre alguma história Assim, o volume 1 A história que eu mais curto Na verdade É a... Como é que é? A Vida Pós-Moderna de Roco Ah, sim Que é uma paródia de A Vida Pós-Moderna de Roco Aquele desenho que passava Da Nickelodeon Que eu gostava muito Só que aqui nessa versão dele São personagens humanos Sim, que meio que... É... E assim É uma história cotidiana Não é nada demais Tipo... As histórias do... Do João tem muito a ser pegada Cotidiano Coisa simples ali Mesmo na vida A galera conversando sobre as coisas É, e é isso Mas assim Eu gosto muito dessa história Olha, cara Principalmente por esse lance dele Dessa... Na maneira como ele retratou Esses personagens Que já são icônicos E assim Uma história bem simples Também divertida Que vale a pena você conferir E assim Dá um Tem... Assim São duas histórias Uma é a... Bangaby Button Tu se lembrava dessa? Não Que é uma história de um... Ah, tá Sim Que é um gurizinho Que ele começa a usar a Viagra E aí a gente vê O que acontece na vida dele Por causa disso É bem divertido também E dá dois Começa com essa história Que o... Os três fodidos Ah, sim É Que é... Putz, é uma história muito engraçada Que é semi-autobiográfica Ah, é Sim, sim, sim Que são dois Três caras Morando que moram juntos E eles moram de um bar Sim E assim A privada deles Tá vazando O bar no bar E o cara do bar Fica reclamando com eles É isso É uma coisa Bizarra É Então E dessa história aqui também Da segunda história Que é a Papel Higiênico Tem um crossover Com o personagem do Kainan Ah, é Que é a Joana Eu gosto bastante da narrativa Sim Do João O traço dele É uma pegada cartunesca, né Nessa história aqui Que é o Whisper It Your Daily É, é uma história que ele fez É porque assim O João ele tá Em... É, ele tá em Angulême Em Angulême Fazendo um curso de quadrinhos E ele fez essa historinha aqui Pra uma aula que ele teve Com Paul Carazzi Sim Que é um cara famoso Do meio dos quadrinhos Ele escreveu bastante coisa Fez a adaptação Do Cidade de Vidro Do Paul Wallster E tal É Ele teve essa aula com ele E ele fez esse quadrinho Como missão da aula Isso aqui Mas também vai funcionar Como spin-off, né Do... Acho que do Vira-Lata Não é isso? Não, não Então Esse aqui ele lançou Na CXP Em inglês Ah, é verdade Só que aí Isso aqui faz parte Da Vira-Lata 3 Ah, é sim Que já tem a versão Em português No Tapas Sabe Que tem essa versão Colorida, inclusive Mas a gente tem esse aqui, né Ah, eu tenho essa versão Especial Bonitinho Que é uma história Sobre um cara aí Que fuma bastante maconha E ele tem problemas Com bebês É, ele tem Ok, bem estranho É isso que eu falei Mas ele... Não, é que ele tem Uma sobrinha É perseguido por bebês Ele tem uma sobrinha Que ele precisa cuidar dela E aí ele sai De uma aventura Num dia que ele precisa Comprar fralda Só que ele tinha fumado maconha E ele tá meio Noiado E ele não sabe Muito bem o que ele tá fazendo Esse cara é o João, né A gente tá falando Mas é E ele passa por várias situações Durante o dia E é bem divertido, né Que tem a ver com esse lance Desse medo dele Para os bebês, né Então, o João também é um cara Para você acompanhar Porque eu acho que ele Dessa geração Dessa nova geração Ele é um dos caras Mais talentosos também Sim Ele tá fazendo uma série Para o vitralizado, né Mostrando coisas que acontecem Que tem um nome incrível Que tem um nome incrível Qual é mesmo? Eu esqueci Chama G-suicídio G-su... Ah, é verdade Eu não lembrava, não É um trocadilho muito legal Demais, demais Então assim, o João também é um cara Para você acompanhar Vira-lata Vamos ver quando ele vai lançar Três, formato físico Mas já pode ler Mas é, já dá para ler Tudo do Tapas Então, é isso E assim, para finalizar Acho que só tem mais um, né, cara É isso? Acho que sim Acho que sim E eu quero comentar Sobre o Máquinas Não Choro Também Falar rapidinho aqui com vocês Sobre esse quadrinho Do André Turtelli E do Renato Quirino O primeiro contato Que eu tive com o trabalho deles Foi do Alki Gahara Já leu esse quadrinho? Cara, foi um quadrinho Tem que eles lançaram isso, né Sim, sim, cara Na época das 2015 É, na época da segunda Da primeira ou da segunda Da segunda ou da CXP É, acho que foi É isso, 2015 Eu acho Eu lembro Por aí 2014, 2015 E esse material aqui É legal porque eles tinham Lançado um preview Na CXP de 2017 Só que eles mudaram tudo Eles mudaram C&C não chamava, né? É, eles lançaram o previewzinho E eles mudaram o design Dos personagens Completamente, cara E ficou bem melhor A real é essa Ficou bem melhor Então é aquele negócio Da CXP De acelerar o processo Pra lançar logo Cara, tem É, é que assim A gente ainda A gente ainda Vê essa necessidade Da galera De achar que tem Que lançar alguma coisa Com pressa e tudo bem Não é necessidade, né? O que o evento impõe Na verdade Sim, sim Mas acho que Acho que a galera Tá entendendo um pouco Melhor isso agora Não sei Mas enfim Esse material aqui Foi lançado Da CXP do ano passado E cara, é bem legal Conta a história De dois robôs Os bots Que é uma sociedade Em que Tem aqui um nome Especificamente Porque eu não quero Falar errado Em que Teve um negócio Chamado Update do coração Que basicamente Os robôs Começaram a ter sentimentos Ah, beleza Mas isso começou A dar muito problema Assim, aconteceu Algumas coisas lá E a empresa Que faz esses bots Resolviu fazer Um downgrade Obrigatório De não Beleza Ninguém mais vai ter sentimento Os robôs Vão voltar a ser Como eram antes Só que tem esses Dois personagens Desses dois robôs Que é o boy E a girl Que eles são amigos E eles Começaram a gostar muito Um do outro E assim Eles não Começa a história O boy Tá viajando Com o dono dele E a girl Tá em outro lugar Com a dona dela E aí Acontece que Esse downgrade Obrigatório É feito Quando eles estão Separados Então eles não vão Mas se vê Nunca mais Eles não ouçam Um lance meio Brilho eterno De um momento É É, meio isso Mas cara Eu achei uma história Muito bonita Triste E assim Eu acho o traço Do redato querido Animal Cara É muito pra caramba E é isso Assim cara É uma história Que termina De um jeito Bem Intenso E que valeu a pena Foi um lançamento Legais Da CCCP Ano passado Lembro de ter visto Mas acho que Passou do meu radar Mas cara É muito bonito O traço Eu acho que estou achando Sensacional E a história Deixou curioso Tem diálogos Tem diálogos interessantes Tem esse plot Bem legal Assim Que tu fica curioso Realmente Tu vai acompanhando Mais o boy Assim Saber o que Que ele vai fazer O que ele vai fazer Pra tentar encontrar Essa amiga dele E é um lance De amizade mesmo Sabe Não parece ser de romance Pelo menos eu não vi isso Entendi É Tanta coisa aqui De amizade E é Cara Legal também Um quadrinho Que vale a pena Você conferir Um dos lançamentos Mais legais Da CCCP Também do ano passado Então é isso né Felipe A gente falou Sobre várias coisas Aqui Valeu a pena Eu acho que Vai demorar um pouquinho Pra ter um outro vídeo Como esse A gente tem que esperar Os quadrinhos Serem lançados Comenta mais uma vez Aqui embaixo Se você gosta Desse tipo de vídeo Beleza Então é isso né Felipe Alguma dica Se a gente tem Uma coisa que a gente não leu Cara Isso é uma coisa Por mais que a gente Leia muita coisa Porque a gente está em São Paulo E porque a gente Tem a Ugra Tem as lojas Aqui Eu sempre tenho Uma sensação De que eu estou Perdendo muita coisa De fora do eixo Tá ligado É Você aí que Tipo ah Eu li um quadrinho Aqui na minha cidade Que é animal Fala aqui Comenta aqui embaixo De verdade Eu tenho vontade De conhecer outras coisas Comenta você também Que é autor Que a gente não comentou Aqui ainda A gente fala Do seu quadrinho Também aqui É isso Então Felipe Obrigado mais uma vez Aqui embaixo Como sempre Rede social De Papo Cozine E a campanha do Apoio Eu sei que eu falo Isso toda vez E talvez Já seja automático De tanto que eu falo Mas assim É muito importante Que você apoie Beleza A campanha está aqui embaixo Para você ajudar Isso aqui a continuar Esse canal depende Hoje muito Dos apoiadores Que já são 43 apoiadores Galera que ajuda Enfim Ajuda a manter Isso aqui Esse canal Com vários conteúdos Diferentes sobre quadrinhos Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Valeu Felipe Valeu pessoal E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau Tchau